Oi, aqui é a Tamir, do blog Resenha de Sonhos, e hoje eu vou responder a tag Resoluções para 2015. Eu tinha separado essa tag para responder no início do ano, mas por algum motivo ela se perdeu, e aí eu achei ela agora, então eu vou responder para vocês. São 12 perguntinhas sobre estilos e livros que eu vou ler ao longo de 2015, ou que eu quero ler ao longo de 2015. A primeira pergunta, então, é um autor que eu gostaria de ler. Eu tenho três autores que eu quero muito ler esse ano, que é a Jane Austen, que é uma autora que eu sei que foi muito importante para a literatura, e ainda é, porque suas obras tinham muito sentimento e muitas coisas que estavam muito à frente do tempo dela, e ela escreveu com muita propriedade aquilo, então ela é uma autora muito importante, e eu gostaria de ler ela. Eu gostaria de ler também Stephen King, eu sei que é, tá, não ter lido Stephen King é, tipo, eu sei, mas eu até o momento não consegui ler nada dele, eu não tenho nenhum livro dele, e tá aí para começar a ler assim que der. E o outro é o Bernard Cornwell, eu acho que os universos que ele cria muito legais, e eu não sei porque ainda não consegui topar com alguns livros dele, e eu acho que quando eu leio eu tenho certeza que eu vou gostar muito, então é mais um atraso de começar a ler uma nova série, uma nova trilogia, que são os casos dos livros dele, do que realmente estar protelando ele por qualquer outro motivo. Segunda pergunta, um livro que gostaria de ler? Um livro que eu quero muito ler é O Apanhador no Campo do Senteio, mas ele está sempre caríssimo para comprar, então eu estou protelando a leitura dele, quero ver se esse ano eu leio ele, assim que tiver uma promoção aí que ele apareça mais baratinho para comprar. Eu tenho muita curiosidade com esse livro, todo mundo fala muito bem, é um clássico, e eu quero muito ler em 2015 O Apanhador no Campo do Senteio. Terceira pergunta é um clássico? Está na minha lista de metas de leitura para 2015, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro é um clássico e eu quero muito ler esse ano, eu tenho certeza que eu vou ler esse ano, essa edição é muito bacana, eu já ouvi bastante gente falando que a tradução e a revisão estão meio complicadas, mas eu quero ler e ele é provavelmente... Eu acho que eu vou ler ele, eu tenho outro clássico na minha lista, que é O Morro dos Jornos Vivantes, mas eu acho que eu vou acabar lendo Crime e Castigo primeiro. Quarto item é uma releitura. É uma releitura que eu já citei aqui, que eu quero reler esse ano, é um dos meus livros favoritos da minha vida, que é A Hora das Bruxas, da Annie Rice. Eu vejo esse livro sendo muito pouco citado nos canais do YouTube que eu acompanho, e eu acho que ele realmente merece muito destaque, porque o pessoal conhece a Annie Rice mais pelos livros de vampiro e ela sim é muito competente de escrever sobre vampiros, mas para mim os melhores livros dela são os que compõem essa série das Bruxas Mayfair. O quinto item é um livro grande. Um livro grande que eu quero muito ler e que fecha com um dos autores que eu quero muito ler esse ano é Sobre a Redoma, do Stephen King. Eu acompanho a série e eu fiquei muito interessada em ler o livro. Ele tem mil páginas e eu acho que provavelmente vai ser o livro pelo qual eu vou começar a ler o Stephen King, só que ele assusta um pouco porque ele é bastante grande. Sexto item, um autor que já leu e quer mais. Eu fiz um vídeo aqui no canal, agora, acho que foi mês, saiu agora em março, que foi sobre a Rainbow Royal. Eu li os três livros dela que tinham saído aqui no Brasil até então, agora tá saindo ligações também, e, nossa, como essa autora é fantástica na construção dos personagens, na construção dos enredos e eu quero muito ler mais coisas dela. Agora, infelizmente, eu acho que o último livro lançado dela é Ligações, então vai ser necessário esperar que ela escreva outros livros para que a gente possa ler mais dela. Sétimo item é uma série que eu gostaria de ler. Eu fui na FENAC ontem e eu tava caminhando por lá e eu enxerguei a capa de um livro que me chamou muito a atenção e aí eu descobri que era uma série, eu não vou me lembrar agora o nome da autora, mas ela... o nome da série é As Guerras do Mundo Imerso, e eu fiquei muito curiosa porque parece que é tipo uma pegada meio... Trono de Vidro, sei lá, Ena Sardotian encontra a trilogia Grisha num livro só, e eu amo muito esses dois livros que eu citei, essas duas sagas e trilogias, então eu acho que vai ser um livro muito legal. E eu acabei não comprando porque ele tava muito caro, é um livro bem fininho, bem pequenininho, e eu já vi que tem vários outros, eu acho que o 2 já foi lançado e já tem uma outra história paralela que também já foi lançada aqui no Brasil. E agora eu quero me informar mais e quero ler essa série, assim, que der, porque é fantasia e fantasia... muito amor, então eu espero ler, eu acho que é a saga do Mundo Imerso, não sei, não sei bem, não me lembro nem o nome da autora, mas é uma mulher e eu quero muito ler, eu vou deixar a capa do livro aqui em algum lugar pra vocês verem, se alguém já leu aí, por favor, deixe aqui nos comentários me dizendo se é bom pra me incentivar então a leitura. O oitavo item é um livro que tem há muito tempo e quer ler. Na verdade eu não tenho esse livro há muito tempo, mas essa pergunta vai responder já também a 9, que é uma série que quer terminar, a série House of Nights, da PCCast e Kirsten Kast. Eu li até o livro 6, que é o Queimada, eu li eles meio em sequência, assim, e aí eu parei de ler e não comprei os livros que vieram depois. Hoje eu acho que já tem uns 11 ou 12 livros lançados aqui no Brasil, então eu tô muito atrasada, tipo, muito atrasada nessa série. E eu como meio que eu perdi o rumo, como já faz bastante tempo, acho que faz uns 2, 3 anos que eu li o último livro, eu meio que perdi o fio da meada, então eu não consigo retomar a leitura. Mas mesmo assim, eu estipulei que eu gostaria de ler pelo menos os dois livros que eu já tenho, que saíram, que são o sétimo e o oitavo, que é Despertada e Destinada. E o item 10 é não leu em 2014, mas vai ler em 2015, e é Anjo Mecânico, o primeiro livro das Peças Infernais, da Cassandra Clare. Eu não li os Instrumentos Mortais, eu não li as Peças Infernais, e eu nunca li nada da Cassandra Clare. Então eu acho que, eu vejo, eu vi a Pan recomendando muito esse livro, e as Peças Infernais em geral, então eu acho que é um bom livro pra começar a conhecer essa autora. O primeiro item, então, é qual gênero você quer ler mais? Eu normalmente não lia contos, mas esse ano eu tô com... tô com uma vontade de ler coisas diferentes que eu não lia antes, e contos é uma dessas coisas. E eu resolvi começar por um livro que eu também coloquei nas minhas metas de leitura, e acho que coloquei principalmente pra mim, de alguma forma, me obrigar a ler ele, que foi Os Contos de Imaginação em Série, do Edgar Allan Poe, essa edição super bonita do editor-atório Desilhas. Eu comprei ela na Black Friday, bem baratinha. E eu já comecei a ler, eu li os dois primeiros contos, hoje mesmo, e foi William Wilson e O Posseu Pêndulo. E eu gostei bastante, gostei bastante mesmo. O primeiro foi bem difícil. A linguagem do autor, do Cole, é meio complicada, a leitura é bastante rebuscada e é muito... é muito oculta nos detalhes das coisas. Então, o primeiro conto foi mais complicado de ler, mas O Posseu Pêndulo já foi bem mais fácil. E eu quero dar continuidade, então, a esse livro, e dar continuidade a ler contos que eu não costumava ler, só que eu tô num momento mais... eu tô numa coisa mais imediatista, onde eu só quero pegar livros grandes pra ler, se eu tiver certeza que eu vou gostar. Pra mim, não me prender numa história por muito tempo, que não vai ser uma história que eu vá apreciar muito. Então, eu acho que contos é uma boa solução pra isso, apesar de que jamais eu vou abandonar livros grandes que normalmente compõem o gênero que eu mais gosto, que é a fantasia. São raros os livros de fantasia que são pequenos, porque tu tem que introduzir todo um universo. Mas, então, mas mesmo assim, eu acho que ter começado pelo Paul foi uma boa escolha pra contos. Tem vários livros de contos que eu quero ler e não li exatamente porque eu achei que eu não ia conseguir ler. Então, eu acho que contos vai ser uma novidade muito positiva pra mim em 2015. E o último item, então, é você faz metas e quais? Eu fiz algumas metas esse ano de alguns livros que eu gostaria de ler. Fiz algumas metas de trilogias que eu quero terminar. E fiz algumas metas de gêneros que eu gostaria de incluir. Eu acho que nem sempre é positivo fazer metas, porque às vezes a gente se força a ler e fazer coisas que a gente realmente não estava muito afim. Mas eu acho que é válido quando tu te ajuda a organizar as leituras que tu quer fazer e não ficar perdida. Eu, por exemplo, eu quis... Eu quero terminar algumas trilogias e algumas sagas antes de começar outras. Infelizmente, nem todas eu posso terminar, porque os livros não saíram ainda. Mas eu quero terminar, por exemplo, hoje mesmo, eu terminei a trilogia Grisha, que eu queria muito terminar. E o último livro foi excelente, excelente. Muito, 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 muito legal. Foi Ruína e Ascensão, da Leigh Bardugo. Eu quero terminar Divergente. Eu não terminei de ler, faltou só o último livro. Quero ler o último livro de Maisie Runner. Também não li o último livro. Porque era uma trilogia e acabou virando uma saga e aí eu não li o último livro ainda. Como já falei, eu quero ler As Peças Infernais esse ano, que é uma trilogia. Quero ler os outros dois livros de Feita de Fumaça e Osso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu quero terminar esse ano. Quero ler o terceiro livro da trilogia do Trono do Sol. Quero ler o terceiro livro da Saga do Assassino. Quero ler... Gente, tem tanto livro que eu quero ler, que é continuação, que eu sempre fico meio... cestrosa quando eu vou começar um livro novo, que é de uma série ou de uma trilogia, exatamente por isso. Porque eu tenho tanta coisa pra terminar. E essa foi uma das gestas que eu estabeleci. Terminar com essas que eu comecei a ler e eu ainda não terminei. Daqui também entra a série House of Night, que de forma alguma eu vou conseguir terminar esse ano, porque ainda tem muitos livros pra se ler e alguns nem saíram aqui no Brasil ainda. Outra meta que eu fiz foi a dos dez livros. Eu, graças a Deus, já estou bem adiantada. Já li cinco. Já estou com esse conto de imaginação em sério. Estou lendo o sexto livro da minha meta de dez livros. Então, com toda certeza, eu acho que eu vou terminar essa... Com toda certeza eu acho, não. Com toda certeza eu vou alcançar essa meta esse ano. Porque eu coloquei na meta livros que eu realmente queria ler por algum motivo. Todos eles de... Por razões diferentes, mas todos os livros que eu queria ler. Então, sim. E eu tenho uma meta mais ou menos de... De leitura, assim, de que... De ler um livro por semana. E aí eu... Eu tinha uma coisa de não... Não abandonar livros. Eu abandonei esse hábito quando eu estabeleci que eu gostaria de ler um livro por semana. Porque às vezes... Tu tá te arrastando muito no livro e não é isso, sabe? Tu não tá gostando, não tem pra que tu ficar lendo aquilo naquele momento. E eu sou muito assim. Às vezes eu começo a ler o livro e eu não tô gostando. E eu vou pegar esse livro algum tempo depois. E eu amo o livro. Então, eu tenho que parar... Eu decidi parar de me forçar a ler coisas que eu não estou gostando naquele momento. E ler livros que eu realmente quero ler. E cumpri essa meta de um livro por semana. E chegar ao fim do ano com 54... 52, 54 livros lidos. Que foi mais ou menos o que eu li ano passado. Um pouco mais. E eu acho que eu tô indo muito bem. Acho que eu estou lendo muito mais que um livro por semana. E tá sendo bem bacana por enquanto. Essas são as minhas metas literárias. Essas foram as minhas resoluções pra 2015. Eu espero que você tenha gostado. O canal tá meio parado agora. Porque eu tô me preparando pro VEDA. Então, vai sair poucos vídeos. Eu acho que vai sair esse. E provavelmente mais um vídeo só antes de abril. Do VEDA. Então, é por isso que tá tudo meio parado por aqui. Mas eu vim aqui hoje pra responder essa tag. Pra não deixar ficar muito tempo sem vídeos. E em abril, então, a gente vai se ver aqui todos os dias. Então, se você gostou, se inscreve no canal. Dá um joinha. Que ajuda a compartilhar. Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E aí